Agora a previsão do tempo, uma massa de ar seco mantém o predomínio de sol nesta terça-feira. Mas a nebulosidade aumenta entre tarde e noite, podendo provocar pancadas isoladas de chuva por causa do calor. A temperatura mínima deve ficar em 13 graus na serra e máxima em 31 no sul e Grande Florianópolis. Na região norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí, mínimas entre 15 e 16 e máximas entre 28 e 30 graus. No oeste, mínima de 20 e máxima também de 30 graus.